Não, gente, a história de sabotagem tem que... Eu não posso chegar e dizer pra vocês que aconteceu isso ou aconteceu aquilo que eu estaria mentindo. Tá? Eu não posso mentir pra vocês, falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem que ser honesto, cacete. O que eu acho? Vamos aguardar as investigações. Agora, não era pra ter sido feito aquele voo com o presidente da república. Desculpa, mas não era. O gerenciamento de... Irâniano, gente, eu aguardo uma coisa pra vocês. Irâniano não gerencia bem o risco. É uma realidade. Porque o Soleimani... O Soleimani arriscava demais. Aqueles generais que morreram na Síria arriscavam demais. Eles não gerenciam bem o risco, não. Na minha opinião. Eu acho que o gerenciamento de risco foi mal feito. Essa que é a verdade.